Música Nas últimas cinco décadas, a revista O Empreiteiro cobriu e radiografou as principais obras que transformaram o Brasil. O país expandiu suas fronteiras em busca de novos horizontes para o desenvolvimento. No Nordeste, surgem novos polos econômicos. No Norte, a engenharia atravessou grandes rios e a floresta amazônica, respeitando a natureza. É lá também que a notável construção brasileira desenvolve projetos para sustentar a economia do país. No Centro-Oeste, a logística para agronegócio terá novos investimentos, com a criação de rotas para o escoamento da produção. E a iniciativa privada terá grande contribuição, já que passará a gerir os grandes eixos rodoviários da região e, no futuro, construirá ferrovias. No Sul, a região de Joinville recebe investimentos industriais, importante segmento da engenharia. É lá que cidades médias mais crescem no país, apoiadas na infraestrutura rodoviária e portuária. No Sudeste, os aeroportos de Guarulhos e Miracopos ganham um novo patamar com a concessão. Confins e Galeão serão os próximos a se beneficiar da gestão da iniciativa privada. No Rio, se desenvolve o maior projeto de parceria público-privada, o Porto Maravilha, que deverá ser referência para esse tipo de iniciativa tão bem-vinda para o mercado da construção no país. Soma-se a isso as obras para receber os Jogos Olímpicos, além das relacionadas à Petrobras, essenciais de serem contínuas para garantir o fortalecimento econômico e tecnológico do país, principalmente da engenharia. Os próximos 50 anos serão ainda mais importantes para o país que está em construção. Revista ou empreiteie, porque a grandeza de um país tem que ser construída. Quisam mais importantes para o país que está effectsmurto nacionais. Obrigado.